A existência do meu ser Veio ao mundo como homem E assim me libertou Sou a Tua própria imagem Onde sei quem eu sou Onde sei quem eu sou Deus eterno, indecível Poderoso e restível Tudo entrega, tudo é Teu É o Senhor do infinito Deus eterno, indecível Poderoso e restível Tudo entrega, tudo é Teu É o Senhor do infinito Deus eterno, indecível Veio ao mundo como homem E assim me libertou Sou a Tua própria imagem Hoje sei quem eu sou Hoje sei quem eu sou Sabe o que o diabo mais quer ultimamente? Escravizar a sua mente É isso que as pessoas estão sendo Feitas escravos Mas não fisicamente Mentalmente E Jesus veio para Libertar os cativos Do cativeiro Os que estão presos Em prisões Eternas Mas Jesus foi ao inferno Para salvar E Ele está aqui agora Não há principados Não há potestades Não há demônios Que possam com esse poder aqui Chamado Jesus E Ele vai te libertar essa noite Você que está me ouvindo também Amém Você tem a mente de Cristo Quem Instruiu a Deus Ninguém Mas vós Tendes a mente de Cristo Jesus Aleluia